Meu sério, essa é tua voz do principal gostoso que tu tem Puta que pariu, você não me adianta, não sei você gostosa As 4M, tranquilo e calmo, ouro maciço Branco sorriso, poxa e dourado Arrasa e para, ela desce do salto Sete bandidas comigo no quarto MD, rosa e as rosas de quatro Por chefe, o tal do Igor Guilherme Tô de lacoche, modelo all black Na X6 me dada, modelo só black Tô black de prática, e o modo perante Reflete nas rotas, nas contas, nas contas Nas contas até folga, até dita moda As mina brisa e atacos é porva Não importa a queda, pois nosso levante É ignorante, ainda vem com as gostosas Não importa a queda, pois nosso levante É ignorante Preto enjoado, big favelado Tipo pai de mulher feia, ando sossegado Avisa que os 4M voltaram Preto enjoado, big favelado Tipo pai de mulher feia, ando sossegado Avisa que os 4M voltaram Avisa que os 4M voltaram Preto enjoado Tinha que ser ele bem, mulher Preto enjoado Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tranquilo e calma, ouro maciço Franco sorriso, baixo e dourado Na rosa e para, ela desce do salto Sete bandidas comigo no quarto MD, rosa e as rosas de quatro Com o chefe, o tal do Igor Guilherme Tô de lacoche Modelo all black Na x6 me dada Modelo só black Tô black de prática E o modo perante Reflete Nas rotas, nas contas, nas contas Nas contas, até folga Até dita moda As mina brisa e atacam Se é porva Não importa a queda Pois nosso levante É ignorante Ainda vem com as gostosas Não importa a queda Pois nosso levante É ignorante Ha 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 Preto enjoado Big favelado Tipo pai de mulher feia, ando sossegado Avisa que os 4M voltaram Avisa que os 4M voltaram Preto enjoado Big favelado Tipo pai de mulher feia, ando sossegado Avisa que os 4M voltaram Avisa que os 4M voltaram Preto enjoado Tinha que ser ele mesmo, né? Preto enjoado Ave Maria, tinha que ser o senhoria Amigos rapid도 Que se faz o senhoria Contraquinho Inscreva-se Tinha que ser ele mesmo Enscreva-se Anunos